Paz queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou o Pastor Ranieri. Você já sabe, toda semana, uma dinâmica nova pra fazer tua célula crescer e multiplicar. Olha o presente aí, se liga no presente que eu preparei pra você, um PDF com mais de seis meses de dinâmica. Muito fácil, totalmente gratuito, primeiro link na descrição, clica aqui embaixo, baixa que vai ser muito top. Faz essa dinâmica hoje lá e marca eu lá no Instagram que eu compartilho lá no meu Instagram e vai ser muito show de bola. E não esquece, se inscreve, deixa o teu like e o teu comentário e vamos fazer esse canal crescer pra abençoar muito mais vidas. Então, vamos pra dinâmica. Querido, olha só, Matheus623 diz que o salário do pecado é a morte. Essa dinâmica é muito legal, faz lá, reúne o pessoal e faz com bastante gente que dá bem legal, o pessoal vai rir. Olha só, olha eu caminhando aqui, coisa boa, né? Olha, coisa maravilhosa, caminho sem problema nenhum, tranquilão. Mas a gente leu que o salário do pecado é a morte. Olha só isso aqui, aqui na minha mão eu tenho umas pedrinhas, isso aqui, não sei como é que chama aí na sua cidade, mas aqui é pedra brita, né? Vamos lá. O que o pecado faz? O pecado parece que ele tem um prazer de fazer você caminhar errado. Quer ver uma coisa? Vou tirar aqui meu tênis, ainda bem que você não consegue sentir aí, né? Deixa eu ver. Não, não, tá bom, tá bom. O pecado ele vai isso aqui, ó. Ele gosta de entrar na sua vida, você muitas vezes dá brecha, dá oportunidade pro inimigo, e aí o pecado vai entrando na sua vida. Aí você fala assim, ah, que coisa linda. Eu ainda continuo andando, eu ainda continuo... deixa eu sentar aqui. Eu ainda continuo bom, eu ainda continuo legal, eu vou... não tem problema, é um pecadinho apenas, uma coisinha apenas. Aí você tenta calçar esse calçado, e sabe o que esse calçado significa? Uma capa de religiosidade, tentando esconder. Olha que bonitinho. Você tá vendo alguma coisa de errado aí? Não, tá tudo certinho. Não tô fazendo propaganda pro tênis, hein? Tá tudo bonitinho, tudo certinho. Mas olha só, tenta andar. É desconfortável, ó, aí. Você até anda, você até dá alguns passos. Mas é muito desconfortável, por quê? Porque te machuca, faz doer, você não consegue andar na velocidade que nem quer andar, é ruim. Sabe o que você tem que fazer? Tirar fora aquilo que... Esse tênis que representa uma religiosidade, uma falsa espiritualidade. E, ó, tirar fora os pecados. Abandonar isso que tá te machucando. Tirar fora, limpar, bater, deixar bem bonitinho. E novamente pegar e, ó, calçar de novo, bonitinho, ó. Olha que lindo. Olha aí. Show de bola. Amém, queridos? Leva lá na tua célula, faz com o pessoal. Marca eu lá no Instagram, que eu compartilho. Não esquece, baixa o PDF, deixa o teu comentário, se inscreva. Que esse canal aqui tem abençoado muita vida e eu tenho certeza que tem sido bênção pra você. Deus abençoe. Beijo. Até semana que vem.